Fala aí galera, Ed Brown aqui trazendo mais um vídeo, tá ligado né cachorros? E o vídeo de hoje é um novamente aqui no Call of Duty WW2 pra trazer pra vocês o nuclear desse COD aqui, uma partida muito insana aí que eu peguei e foi aqui no mapa Chipmeme 1944, jogando um Domination, dropei todos os Core Streaks, eu vou falar tudinho pra vocês aí, por pouco, por pouco mesmo eu não peguei o V2 Rocket e a gameplay foi muito bacana né? Já deixa o seu like aí pra apoiar a gameplay, pra apoiar o canal, eu vou comentar aqui o que eu estava usando na classe, o que eu estava utilizando pra vocês, caso vocês queiram utilizar aí, que é uma classe muito boa, achei muito boa, eu já cheguei a pegar 3 em P12 antes dessa partida, até sair o nuclear né? A medalhinha de Vistals Medal, na verdade a medalhinha não apareceu na gameplay, eu acho que eles tiraram e eu acho que eu não consegui pegar o V2 Rocket porque eu fiquei sabendo que você tinha que dar prestígio em todas as divisões e eu também fiz bastante kill com Core Streaks, então eu não sei se eu cheguei a pegar o V2 Rocket porque eu não dei prestígio na divisão, mas fiz um 44 barra 2, pelo menos saiu 30 a mais o Flowers né? O irrefreável né? Então eu peguei o nuclear desse jogo né? Vamos lá, eu estava usando aí, comportando aí, esta classe que está aparecendo pra vocês aí na tela, estava jogando de blindada né? Por causa que vem muita granada nesse jogo, então você tem que estar jogando com a blindada pra você escapar um pouco das granadas Estava jogando com a Light Machine pra evitar né? De ficar recarregando rápido, já que o mapa é muito curto e muito frenético, que é a MG42 né? Ela estava aí com alta cadência, carregadores estendidos e munição revestida né? Carregadores estendidos pra ela ficar com mais munição né? Ficar aí com 100, 100 munição, alta cadência pra ser rápida pra matar os teammates e a munição revestida pra você varar né? Varar os containers aí, esse mapa varar tudo né? E um detalhe muito importante, eu estava jogando de requisições e estava com os scorestreaks mais fortes desse jogo, pra ajudar também a pegar esse nuclear, esse Flowers E eu estava comportando paraquedista, que estava com um bom bombardeio de saturação e um bombardeio incendiário Ótima classe, recomendo vocês utilizarem aí, principalmente quando caiu domination no mapa aqui, chipmame 1944 Que eu tenho certeza que vocês vão conseguir pegar os scorestreaks, eles vão contribuir muito né? Pra você pegar aí o seu nuclear, o seu Vistos Medal, que nem é nesse jogo aqui Mas foi por pouco, a partida acabou terminando porque ninguém pegou as bandeiras, mas mais um pouco eu acho que eu tinha conseguido pegar o V2 Mesmo que eu não conseguisse soltá-lo, mas eu acho que ele ia aparecer aqui pra mim né? Devido a eu não ter dado prestígio em todas as divisões, depois que eu vim saber disso Mas espero que vocês curtem, já deixa o like aí pra apoiar o canal Aí ó, já tinha pegado brutal aí ó, medalha de 25 E aí foi frenete, quase que eu morro duas vezes E eu vou deixar a musiquinha de fundo aí pra você escutir o resto da Gameplay Beleza rapaziada? Só vamos né? Easy big I guess we rode separate rides Think they strap me in a suicide Wanna get out this town Take us to the beach in the rain right now My last an hour Till we get tired, oh Lot on my plate Lot on my chest Lot on my neck Lot on my mind I'm on my grind It's only right that I flex Come through all new They can tell that I'm next Life's cool Who are you? Ain't a question I get I came out the town I'm still holding them down Wanna wanna for the love Catch me if I'm coming down Say you'll catch me if I'm coming down And I know I became the man that I told you I was gonna be I was gonna be And I am told everything that shines is not gold But that's what I'm gonna be Yeah, that's what I'm gonna be Ž